Fábrica Verde apresenta Jaguatirica Nome científico Leopard dos Pardais Não, não tem nada a ver com os pardais Embora pareça voar quando salta, a Jaguatirica é da família das onças A prima menor desses grandes felinos Um animal que adora subir em árvores Consegue passar entre troncos e galhos com a maior facilidade Difícil é se equilibrar na cota bamba do desmatamento É que o ser humano tem ameaçado a vida do felino com a destruição do seu abcate A Jaguatirica se movimenta em ambientes com luz seis vezes mais fraca que a do limite do ser humano Bom mesmo seria que a humanidade tivesse uma visão boa dessa Para preservar o cerrado, a caatinga, as florestas tropicais e toda a natureza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL